E desta vez estamos aqui na 13ª edição da Expo Cristã e por aqui mesmo seguimos com o nosso boletim. Como já foi dito anteriormente, nós temos o nosso 5º curso nacional de capacitação técnica em futebol que será realizado em Curitiba, de 12 a 15 de outubro. Isso mesmo, em Curitiba. Nós esperamos por vocês lá para este 5º curso, um curso que agora é um curso de extensão universitária. Também para o nosso 34º Congresso Nacional de Atletas de Cristo, que ocorrerá também em Curitiba. As inscrições já estão abertas, eu te vejo lá.